Muito bem amigos, a TV Campos de Minas, nós estamos aqui no residencial Girasol, mais precisamente na rua Luiz de Arola, acompanhando os problemas que essa comunidade tem. Buracos, vazamentos, teto de quadra desabando, enfim, uma série de problemas que vem trazendo dificuldades para a população. Aqui nós temos um estabelecimento comercial que tem sofrido e sofrido muito com os problemas dessa água, desse esgoto que por aqui escorre todos os dias. Nós vamos conversar aqui com a dona Marli. Dona Marli é uma das proprietárias, a casa dela vem sendo invadida pela água constantemente, quando chove, transborda tudo. Dona Marli, nossos cumprimentos para a senhora. Conta para nós um pouquinho do seu drama. Miranda, o problema meu aqui é desde 2005, quando a Copasa contratou a Global para fazer a rede nova de esgoto. Aí começou o vazamento, começou o mau cheiro e eu procurei a Copasa, pedi ajuda, fui na prefeitura, mas não foi solucionado até hoje. Eu estou com problema de saúde, inclusive não foi da minha parte fazer a queixa. Foi um freguês que chegou aqui e falou para mim, Marli, mas você é proprietária do comércio e não toma atitude nenhuma? Aí eu entrei com a ação contra a Copasa e a prefeitura, porque o meu prejuízo é grande. É 10 anos que eu tenho prejuízo. Frequento o comércio aqui, as pessoas que me conhecem, que são freguês meus, sabem da minha higiene, sabem da minha situação. A gente faz espetinho na porta, faz o frango assado no domingo, mas vem a chuva, a gente tem que sair correndo, desligar a máquina, tem que ficar procurando proteção. A água vem forte em tempo de carregar a máquina e prejudicar a saúde da gente, que o quente e o molhado não combina. Vamos conversar com outra senhora, vizinha de vocês aqui também. Ela está inclusive com a bendita revista que saiu, uma revista que deve ser cara, essa publicação deve ser uma publicação muito cara. Parabéns, seu prefeito. Prefeitura com você, falando da zona rural, muito bom. Eu já fui ruralista e sei o quanto que os ruralistas dependem da prefeitura, da infraestrutura, da canalização, dos cursos de capacitação. Parabéns por isso aí. Mala Direto, uma revista muito bem impressa. Mas eu venho não para falar dessa revista, nem para fazer propaganda do prefeito. Eu venho fazer um comentário enquanto cidadã, enquanto contribuinte, enquanto eleitora, para fazer valer o meu voto a você, seu prefeito. Nós vivenciamos isso aqui, desde eu fui uma das primeiras moradoras a vir aqui, meu filho nasceu aqui e circula nesse ponto, eu não tenho carro, e circula nessa avenida, vindas e voltas de escola, etc., durante uma vida inteira. E sempre teve esse problema aqui. Construiu-se o residencial e jogou-se o problema aqui nessa avenida. Então a água fluvial que desce em momentos de chuva, se une com a água de esgoto e se faz um mau cheiro enorme. Por favor, tomem medidas urgentes, porque senão vai ficar impossível, interagável, nós vamos ter que travar essa avenida para não ter trânsito de carro. Perfeito, muito obrigado. Eu, cidadão Mário Félix, como é que vai os problemas aqui da sua região? A respeito desse tipo de problema que a gente está tendo aqui, só tem uma definição, vergonha. São dez anos que a gente passa por esse problema, cada ano que passa, promessa que vai melhorar, um jogo de empurra tremendo, prefeitura manda para a Copasa, Copasa manda para a prefeitura, e a gente sem solução. É uma vergonha, cara. Eu nunca vi isso. É uma vergonha, é um desdeixo, e todo mundo cumpridor de seus deveres, com seus impostos em dia, e não temos solução para esse problema. A gente não sabe a quem recorrer mais. Nós aqui estamos conferindo, aliás, sei que a TV Campos de Minas já esteve aqui em outras oportunidades fazendo esse registro, sem que qualquer atitude tivesse sido tomada. A expectativa é que nossas autoridades possam agora preparar e vir aqui para solucionar esse problema. Durante toda essa semana, nós fizemos um trabalho na Vila Belisário, onde o problema da coleta de lixo é um problema crucial. fizemos um trabalho também no bairro de Matosinhos, na rua Jesus Silva, ali atrás da igreja, onde o Matagal é violento, um problema seríssimo. No Rio das Mortes, estivemos na Goiabeiras, e estivemos lá no Outra Banda, onde a coisa pega, mas pega feio também, sem nenhuma solução. Nós estamos vendo, inclusive, nessa revista, nessa publicação, soluções para posto policial. É uma das grandes queixas do pessoal do Rio das Mortes. E nós vamos continuar esse trabalho de vigilância, esse trabalho de acompanhamento junto à nossa população, para tentarmos ajudar esse povo a ter seus problemas solucionados.